E hoje, sexta-feira, você já sabe, né? Dia de quadro Notícia Cultural. E deixa agora eu chamar ela, jornalista Aline Alves. Ela que tá chegando hoje toda de esperança, né? Toda verdinha, né, Aline? Esperança que junho vai ser o mês. Vai ser o mês. E Aline, me diz uma coisa, tem muita coisa hoje, né? Tem bate-papo, uma entrevista, tem dica de filme, né? Agenda, cantor também. Bora começar. A gente vai começar pelo quê, Aline? Esquenta no mês de junho. Bom dia pra você que tá em casa. Bom dia, Geandra. Vamos preparar aqui o final de semana da galera. Porque chegou o mês de junho, o melhor mês do ano. E a gente já começa com bate-papo. Geandra, eu estive em Dom Espedito Lopes. Peguei a estrada aí com o Pedro Lima. E a gente foi conhecer o trabalho de Daniel Declar. Ele que é músico, é desenhista e agora é produtor de série do YouTube. Aí eu vi já falar, né, nesse trabalho que ele desenvolve aí, né? Já lançou, inclusive, o primeiro episódio, não foi, Aline? O primeiro episódio foi ao ar dia 25 de maio, na quinta-feira. E foi assim, um sucesso. A galera já tava pedindo o segundo episódio e eles segurando, estão gravando. E aí, quando ele postou que a TV Cidade Verde esteve lá, o pessoal, ah, a TV teve que vir cobrar o segundo episódio. Então, fomos lá buscar o segundo episódio. É sobre empreendedorismo, Aline, o tema que ele trabalha? O empreendedor. Ele satiriza o empreendedorismo, né? É muito humor, também traz, assim, muitas dicas. É um trabalho muito bem feito, Geandra. Ele tá começando agora, mas tem toda uma edição trabalhada. Incrível. E conta com a equipe também, né? Conta com a equipe. É um grupo de amigos, Geandra. E conversando com a mãe dele lá em off, eu já descobri que Daniel já tem um filme preparado há muitos anos. Olha aí, bora conhecer a Aline. Bora conhecer. A TV Cidade Verde pegou a estrada e veio até Dom Expedito Lopes. E aqui, às margens da BR e pertinho da entrada da cidade, que reside Daniel Clar, um jovem de 21 anos, que é apaixonado pela arte, seja ela através dos seus desenhos, da música e agora pelas telinhas. Daniel lançou uma série no YouTube. E é sobre ela que vamos conversar. Bora conhecer Daniel? Eles estão, neste momento, gravando o segundo episódio da série. A gente chega, vamos falar da igreja. Cara, deixa eu dizer, essa ideia, ela é boa. Daniel Declar, de onde surgiu essa ideia? Eu sou designer gráfico, então, constantemente, eu lido com empreendedores, com autônomos, alguns que se dão bem, outros que não se dão tão bem. E aí, eu tenho um conhecimento bom de pessoas que trabalham nessa área. E eu resolvi transformar isso em comédia e assim surgiu a série O Empreendedor, porque é uma área que eu tenho muito conhecimento. Sem contar também que cada episódio vai ser uma forma de empreendimento diferente. Então, é um tema bem diversificado. E por isso, eu escolhi esse tema para poder fazer a série. Daniel, é uma série de humor que satiriza o empreendedorismo. Quanto tempo você levou para escolher o nome, criar os roteiros, gravar? Bem, o roteiro, ele foi escrito, eu acho que em cerca de cinco dias. Na verdade, era uma ideia bem antiga que eu já tinha. Aí, quando a gente resolveu fazer, eu passei ela por algumas mudanças, a ideia, mas foi algo bem rápido. Aí, a gente gravou em nove horas, que, no caso, foram em três dias diferentes. Editamos, eu não lembro quanto tempo levou, mas também não foi muito tempo. E aí, lançamos no YouTube. Para quem ainda não acompanhou, o Empreendedor lançou dia 25 de maio, quinta-feira. Para quem ainda não assistiu, o que esperar da série? Está uma série excelente. Eu até diria que é o melhor primeiro episódio de qualquer série que você vai assistir em toda a sua vida. Mesmo acompanhando com Big Bang, com Todo Mundo Adeu Crise, eu lhe garanto que é o melhor primeiro episódio de qualquer série de comédia. E muito antes de você anunciar que iria preparar esta série para estar lançando no YouTube, houve todo um marketing, inclusive o Mingau Divino, que gerou uma polêmica aqui na cidade. Muitas pessoas ficaram se perguntando, vamos vender Mingau na cidade? Como é que foi a preparação desse marketing e as ideias aí que foram surgindo ao longo dessa produção? Bem, o episódio é sobre um empreendedor que vende Mingau. E aí um rapaz que trabalha comigo, que é o protagonista, Gabriel de Guil, ele deu a ideia de a gente fazer um Instagram, porque é muito comum aqui na cidade, quando surge uma loja nova, criarem Instagrams. Aí a gente fez um Instagram falso, só que sem dizer que era falso. A gente começou a divulgar receitas, já que eu sou designer gráfico, eu fiz todas as artes. Nós utilizamos isso para poder fazer o marketing da série e aí conseguimos, de fato, fazer uma boa divulgação e atrair um público muito grande para o primeiro episódio. Daniel, vocês estavam aqui já produzindo, gravando o segundo episódio da série. Quando é que vai ao ar? Vai ao ar. A minha expectativa é que vá quinta-feira da próxima semana, que eu não sei se vai cair por volta do dia 7 ou dia 8. A minha expectativa é essa. Vai depender um pouco aqui da equipe, da gravação, se vamos conseguir cumprir no prazo. Vai depender um pouco de adição também. Mas a nossa expectativa é que não demore, porque está todo mundo pedindo o segundo episódio. Como um bom marqueteiro, Daniel, deixa aí o convite especial para quem ainda não viu, O Empreendedor. Assista O Empreendedor, o primeiro episódio da série O Empreendedor no YouTube, no canal Declar. Pesquise também o nosso Instagram, Daniel Declar, Gabriel de Guil e Victor Santiago, que é o nosso editor. Bacana, hein, Aline? Olha aí, se destacando na região de Picos. Tem outras pessoas que também estão trabalhando nesse segmento ou ele está se destacando sozinho? Lá em Dona Expedit só tem ele? Eu também não sabia de nenhuma série também produzida aqui na região de Picos. Boa sorte aí para o Daniel. Pois é, pois quem ainda não viu, vai lá no canal Declar e acompanhe O Empreendedor. Muito humor, muita coisa bacana nesse primeiro episódio e já está saindo o segundo. Pois chegou agora o momento das dicas de livro, né, Aline? Qual a dica de hoje? Geandra, a nossa dica de hoje... Romântica, já vi aqui. Romântica. Uma dose de amor de Gia Oliver e ela traz a história de uma jovem estudante de jornalismo apaixonada pelo curso que se vê na sua paixão desenvolvendo a sua formação e de repente ela se depara com uma situação que é considerada um pesadelo para ela e ela vai ter que recalcular a sua rota, vai ter que fazer uma parada e aí entre essas voltas que ela tem que estar se programando, ela conhece um rapaz muito charmoso que vai ajudar, né, ela a se preparar para essas sessões. Mas, como todo casal, vai ter que fazer muitas escolhas. Olha aí, dica bacana. E fica aí a dica para quem quiser adquirir o livro. No Google é bem mais fácil para quem quer encontrar uma dose de amor, coloca lá uma dose de amor de Gia Oliver. Inclusive lá de São Paulo, né, lá da cidade de Itu, né, Alinha? Renomada, já tem outros livros. Então, assim, é uma obra bem bonita de se ler para quem gosta de romance, para quem também está estudando o curso de jornalismo, né, as estudantes aí podem se identificar. Olha só, que bacana. E agora chegou o momento, olha aí, da agenda de eventos, de picos. Vamos lá, Alinha. São João começou, né? Já chegou toda a programação. Começou pleno. Pleno mês de junho, né, Aline? E a gente tem a programação especial, né, Jana? Hoje tem um gostinho mais diferente. Pessoal esperando. Então, hoje a gente começa com a nossa sexta-feira lá na Praça da Alimentação, tem Tiago Araújo. Tiago que está aí com uma agenda bem solicitada em estabelecimentos e bazinhos aqui da cidade. Lá no bairro Aralange, pegando aquela vista maravilhosa da nossa cidade, tem Lamarck. Na Avenida Severo Lago tem a A3, que já esteve aqui com a gente, né, no dia do pagode. Na Avenida Severo Lago também tem Shirley Lima. Pico Cidade Junina começa hoje trazendo um festival de quadrilhas, Geandra, muito esperado. Várias quadrilhas de vários estados do Nordeste, na Paraíba, Bahia. Vai ser uma competição, né, assim, que realmente está criando aquela expectativa. O Pico nunca tinha sejeado um evento desse porte, né, Aline? Uma noite linda, né, Geandra? Para quem tem criança em casa, já leva aqui para ter esse resgate. Artesanato, comidas típicas, tem shows, logo mais as apresentações dos quadrilhos, tem Carla Talita, Jonas Esticado e Mara Pavanelli. Sabadão, na Praça da Alimentação, tem Natielle Rocha, também tem Banda Guerreiros, Lá no Bairro Airolândia, tem Tiago Araújo, Pico Cidade Junina, vem com a sua segunda noite de festa, trazendo Eric Lange, Tony Guerra, Fafá Santana e Márcia Felipe. Muito forró, Geandra. E no domingo, dia 4, lá na Airolândia, tem Zé Luiz, fechando a agenda. Muita programação. Só fica em casa quem quiser. Exatamente, para quem quer sair de casa, olha aí, muita programação. Tem programação também aqui, né, Aline, tem muita música. Vamos trazer aqui, convidar. Glauto Macedo, pode chegar, Notícias de Picos, pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu, Glauto? Obrigado, Germano. Obrigado, Aline. Estação imensa estar aqui na TV Cidade Verde, na Notícias de Picos. O Glauto que tem uma história bacana, né, Glauto? Que com a música, começou com dois anos. Eu soube que você, com dois anos, já sabia que a música ia permanecer na sua vida, né, Glauto? Isso, eu acho que foi o início de tudo aí. Quando eu ficava imitando os mamães assassinos, em frente à TV, e aí minha mãe já viu que eu cantava afinadinho, me vestia igual, queria imitar eles, e acho que isso foi o que mais estimulou a música. Aí quando chegou, quando chegou com sete aninhos, ganhou um karaokê pronto. Com certeza. Aí fui, virei fã do Frank Aguiar, que é mais um artista aqui do Piauí, e aí também desandou. E depois, quando eu ganhei meu tecladinho, aos nove anos, fui fazer meu primeiro show para mais ou menos umas duas mil pessoas já, tocando e cantando. E qual é o seu estilo? O seu estilo é bem eclético, né, Glauco? Você canta de tudo um pouco. hoje eu canto mais para a juventude, mas é bem eclético. Público jovem mesmo, né? Hoje é o tuseiro, é o forró atual, é o sertanejo universitário, mas o que colocar para mim cantar de forró das antigas, shot, ou está chegando o São João muito, arrasta pé também, a gente faz. Bora logo começar. Vamos lá. Valeu. Vem com o Glauco Tomaceno, TV Cidade Verde. Vem comigo. Vem no forró, não vai. Uou, bom demais. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu conheci uma americana lá na vaquejada, ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça, ela só queria forrosar, e não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia assim, Bom dia. Vem comigo. Sucesso com TV Cidade Verde, notícia cultural, notícia de picos, que está só a sua imensa. Vem com o Glauco Tomaceno, falou todos os telespectadores. Bom dia, sextou aqui. Bom demais. Já pra sextar, no forrózinho. E a agenda pra esse final de semana? Esse final de semana, hoje, eu estarei ali na baixa de alimentação, lá no Pimenta Bi, amanhã é evento privado, e domingão estarei em Teresina, Biauí também, fazendo já, iniciando aí a agenda de São João. São João de todos, lá no Colégio São João do Estadeu, várias atrações, inclusive atrações nacionais, que vai ter lá, Teresina, domingo. Olha só que bacana. E, Glauco, e assim, quem quiser contratar, o Glauco Macedo, tá com a agenda aberta, né? Com certeza. É só entrar lá no meu Instagram, lá tem um link, você clica diretamente nele, fala ou comigo, ou com o meu empresário, Glauco Macedo. Só ir lá, gente. Percebiu com o Instagram, lá tem um linkzinho de contatos para shows, e aí a gente atende bem direitinho o pessoal, sempre agenda aí, recheada de festas, mas sempre cabe mais uma, viu? Se você quiser fazer seu evento privado, público, a gente tá aí, tá bom? E nesse mês, tem um repertório especial aí, né? Com certeza. No mês de junho, já veio a caráter, né? No mês de junho, a gente só lembra, falou Júnior, falou São João. Então, hoje a gente já trouxe também, já estilo junino, já pra curtir essa vibe do São João. Qual é a música que tá no repertório, Glauco? Tem várias. A de hoje que eu vou tocar, é... Eu esse ano vou embora pro sertão. Vamos, bora lá. Bora lá. Bora São João, menino. Mas a gente prepara um repertório todo recheado aí de músicas de pé de serra, de shot, rastapé, quadrilha, são várias, viu, gente? Várias músicas. Vamos, bora lá de música. TV Cidade Verde, bora mais sucesso, vem com o Glauco Macedo. Puxa, menino. Preparou um repertório especial pra o mês de junho, muita música junina, né, Glauco? Com certeza. Falou no em junho, falou em... Eu só lembro mesmo das comidas típicas do forró, do pé de serra, da alegria. Pra mim, o mês junino é o melhor. Eu que sou forrozeiro, sou suspeito a falar, mas eu acho que todo mundo, todo nordestino, todo piauiense, picoense, ama o São João, né? Ok. A gente tá tendo um probleminha técnico? Glauco, a gente agradece a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, Geandra, Aline, Ave Maria, sou fã do programa, já tinha recebido convite antes, não tinha vindo porque era viajando, geralmente sexta-feira, a gente fica aqui em várias cidades aí, em regiões vizinhas, mas desde já, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada, mas fique aqui, viu, que já já ainda vai ter música. Muito obrigada, Aline, também pela sua participação, pelas suas dicas para os nossos telespectadores. Sexta-feira tem mais, espero com você aqui, no Notícia Cultural, e espera aí que a gente já vai voltar com o Farrão. Já já. Obrigado, Aline. E o Notícias de Picos desta sexta-feira termina aqui, eu quero te agradecer pela companhia, te desejar um bom dia, um final de semana muito abençoado, e você já sabe, se quiser rever qualquer entrevista, reportagem, tem o nosso aplicativo CVPlay, que você baixa gratuitamente em qualquer loja virtual, e outras informações ao meio-dia e dez minutos, no seu horário de almoço, com o Clebson Lustosa, no Jornal de Picos. E segunda-feira, história aqui te esperando, sete horas em ponto, com Notícia de Picos. E vamos agora de mais música com o Glau, Tom Macedo, agora sim, vai sair o São João, Glau. Agora sim, Geandra. Alô, Cidade Verde, vem comigo para relembrar o São João, para entrar no clima. Uou! Mês de junino, mês de junho, melhor época do ano, mês do forró, do arrasta-pé. Vamos ser felizes, minha gente! Eu esse ano vou embora do sertão, pra dançar pelo São João, farria por mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro, e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou embora do sertão, pra dançar pelo São João, farria por mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro, e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. E a meninada brinca de ané, vamos ir café, sempre na mesa. E as morenias pra curtir com alegria, quando for no outro dia, tem buchada com certeza. E a meninada brinca de ané, vamos ir café, sempre na mesa. E as morenias pra curtir com alegria, quando for no outro dia, tem buchada com certeza. Valeu, Cidade Verde! Obrigado, 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 estação imensa. Ver os melhores atirar de granadeiro, e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. Oh, forrózinho bom! Bom demais! Sucesso! Eu, esse ano, vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriar por mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro, e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. Eu, esse ano, vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriar por mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro, e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, vamos ir aí, café, sempre na mesa. E as moreninhas pra curtir com alegria, quando for no outro dia, tem buchada com certeza. Uou! Época boa, minha gente! Viva o São João! Valeu, valeu, valeu! Beijo no canadinho!